Música Salve rapaziada, bom dia, bom dia Mais um videozinha do canal do Alemão Estamos na Chietze de São Paulo Vamos dar uma passadinha lá na General Osório Comprar umas coisinhas que estão faltando Já comprei o manicô tudo aqui ó Paguei 23 contos na concessionária É só essa merdinha de nada aqui Já instalei Agora falta o parafusinho daqui que eu não tô achando E o parafuso da rabeta Eu vou aproveitar também e comprar o filtro de óleo Pra já trocar Já tá virando 2000km Desde a última troca Geralmente costumo trocar tudo Todas as trocas Eu troco óleo e filtro Ele pauta com nós aqui ó Tá frio pra cacete Me arrependi de não ter colocado a roupa térmica Minhas pernas tá geladas demais Mas vamos que vamos 90 aqui na Anchieta é foda na expressa Eu tô devagar e tô a 125 Espero que não tenha radar Fazerzinha do Felipe tá zero Infelizmente teve que fazer o motor Fazer 2008 se eu não me engano Tá com 10, 12 mil km só Mas deu um BOzinho Teve que abrir o motor Agora tá zero Quase que eu tomei uma muda Se não é o Felipe avisar Eu odeio ficar buzinando Mas tem hora que é preciso Tá vendo como precisa? O cara já tá entrando no meio Invadindo o corredor Mas nem tem espaço pra ele entrar É foda mano Aí ele vai ficar travado no meio do corredor O corredor é foda Acho que não adianta correr em corredor Corredor é loteria Se o cara dá seta Tem como você avisar Que você tá chegando Ou se prevenir Já frear Só que tem os caras que não dão seta Então velho Não tem como adivinhar Se o cara vai entrar ou não O que você pode fazer É ficar olhando os retrovisor As rodas Pra ver se tem alguma roda virada Com intenção de entrar Mas é foda Eu nem sabia que tinha radar ali Eu ia passar bolada Pra mim na expressa Não tinha radar Não tinha radar Só de Vem com a roda Vem mais uma pra coleção Tá aí no sabadão São Paulo já tá travada Nove horas da manhã É foda Eita porra hein Eita os meliantes vagabundo Seus merda do caralho Seus lixo Filha da puta Tem que se fuder Dois vagabundo Na barca Deu até um sorrisinho Pra câmera Trouxa do caralho Filha da puta Atrasalado Com certeza o palhuzinho Tava roubado ali Todo batido Coitado do dono Achou Mas achou destruído Caralho O maluco da sete já entra Nem olha Se tivesse a olhar Teria visto que tem a moto em cima É Trânsito frenético Caminhão dando certo Malucão de versus A hora Essa moto eu acho bem louca Tipo a versão Big Trail Da IR 6N Bonita Ai buraco Esse trechinho aqui É muito caroço É muito caroço Nessas emendas Da ponte Parece uma lombada Olha 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 Os calombão que tem no bagulho Aqui Foda Uma vez eu quase perdi o controle Nisso Tava moscando Com a mão meio solta De boa Não é que eu passei O bagulho Assustei Eu mandei um pulo E a frente escapou O guidão escapa da mão Eita porra Você tenta pegar o guidão de novo E já tá todo bambu Isso é louco Pensa Ficou apertado Não passava nem vento Quase que eu tomei um rola Naquele dia Aqui é foda Aqui o bagulho É apertado Então vamos na frenética Aqui Eita Uau Torcinha Andei linha reta Porra Vai lá Eita O maluco parou do nada Deixa eu dar a garrafa Você viu velho? É, na hora que você tirou ela freia Puta que pariu Caralho Ela já tava freando Por isso que eu tirei, eu assustei Eu tava indo de boa atrás dela Aí ela diminuiu do nada Aí eu tirei, na hora que eu tirei ela parou de vez Caralho Só que eu não vi Eu não vi se tava com luz de freio não Senão eu acho que eu teria percebido Então é isso galera Rolezinho de leves hoje Comprar as pecinhas ali E obrigado pela companhia Valeu Comprar as costas E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí